O meu nome é Luís Rodrigues, 74 anos, natural de Galveias, casado há quase 48 anos com a António Rodrigues, pai de duas filhas e avô de sete netos. Fui convidado a dar testemunho sobre este tema tão desafiante, pai-ternura. E, no início da introdução, começamos logo por ouvir que José era um homem comum, chamado por Deus a uma missão não comum. Na verdade, na história da Igreja, na história da salvação, nós percebemos a existência de imensos homens comuns que aceitaram a vontade de Deus e deram testemunho. Eu não sei, naquilo que me toca, se sempre fui capaz de aceitar a vontade de Deus, mas tenho-me esforçado. E, nesta minha existência, como já disse, sou casado com a Antónia e, aproveitando aqui esta frase do Papa Francisco, que nos diz que não se nasce pai, na verdade, nós não sabemos, quando crescemos, como é que vai ser a nossa vida. E eu, quando casei com a Antónia, há quase 48 anos, como disse, tínhamos este imenso desejo de ser pais. E fomos contemplados com as duas filhas que já referi, a Ana e a Sara. E não tivemos mais, porque problemas de saúde da Antónia não o permitiram, porque o nosso desejo era que houvesse mais filhos. Eu tinha quatro irmãos e a nossa história de vida em família lembrava-me como é importante a família, a forma como a família se relaciona, em alegria, em paz, em solidariedade. E toda essa memória da juventude me atraía para que tivesse também uma família mais numerosa que as duas filhas que nasceram. Mas assim não aconteceu e nós aceitámos esse designio de Deus. E foi a essas duas filhas que nos dedicámos com amor, com paixão, com ternura, para que elas crescessem saudáveis e bebendo o nosso exemplo de vida e os nossos valores que lhe queríamos transmitir e transmitir e transmitimos. E assim aconteceu que elas cresceram e hoje são adultas, são mães, são esposas dedicadas e os netos que nos deram são a nossa alegria. Também neste texto que ouvimos, também ouvimos aqui dizer que devemos estar disponíveis para ser pais daqueles que não conheceram pai. E na verdade isso também aconteceu na nossa vida, na minha e da Antónia. Já com uma filha crescida, já casada, a mais velha e a nova na universidade. Um belo dia a Antónia leu no jornal de Évora que tinha morrido uma mulher que ela tinha conhecido na sua juventude e que de tempos a tempos foi contactando. Sabia que ela tinha um filho de pouca idade, não sabia bem a idade dele, mas interrogou-se quando viu aquela fotografia no jornal, interrogou-se o que seria daquela criança. E ela, que é uma pessoa determinada, resolveu procurar saber onde é que estava essa criança órfão. Descobriu-a na Casa Pia de Évora, em São Bento de Castres, e um dia desafiou-me a irmos visitar esse menino, porque era um rapaz. E eu, enfim, lá fui, interrogando-me sobre o que é que ela queria, que fizéssemos. E lá fomos, fomos visitar aquele menino à Casa Pia e nesse mesmo dia a Antónia pediu licença para ele passar o fim de semana connosco. Bem, tudo isto foi um caminho que começou, o João começou a ir à nossa casa aos fins de semana, foi-se a feiço-bando a nós e nós a ele. E não atardou muito que a Antónia me desafiasse, a iniciativa é dela, a adotarmos aquele rapaz. Antónia tinha nove anos, o João, e a Antónia dizia-nos que era o filho que não tivemos, que estava ali. E era um parto, não de nove meses, mas de nove anos. Bem, eu não estava muito virado para aí, e dizia-lhe, dizia-lhe para ela e dizia-lhe para comigo, onde é que nos vamos meter? Uma criança com nove anos, já tem uma vida, vai ser muito difícil, mas enfim, aceitei, aceitei o desafio também. E apesar das dificuldades, porque neste país nada é fácil, a adoção levou dois anos, mas conseguimos. E o João tornou-se nosso filho, com o nosso apelido, com a anuência e a vontade e a alegria das nossas filhas, o João cresceu no nosso meio. Lutámos por ele, lutámos pela sua educação e o João fez-se um homenzinho. Não foi fácil, sobretudo para a Antónia, porque o João, com nove anos, não sabia ler. E nem tinha vontade, porque com a morte da mãe e a ida para a casa de Pia, o João bloqueou. E foi muito difícil arrancá-lo daquele estado. Mas conseguimos, e o João cresceu no nosso meio e integrou-se na nossa família. Quis Deus, porque é assim que eu acho que se deve dizer, que o João tivesse uma existência breve neste mundo. E aos 17 anos foi chamado ao encontro do Pai. Às vezes, às vezes não. Agora, quando lia este texto de São José, deem comigo a pensar que José não sofreu a dor de perder um filho, como eu sofri. Mas Deus é que sabe, Deus é que determina como é que as coisas vão decorrer. O João partiu, nós sofremos imenso, mas pela fé, e posso dizer isso com toda a consciência, com todo o enlevo que é a vida, que é a vida que Deus nos deu, que demos por bem, pregue o nosso esforço. Porque o João, certamente, que levou consigo tudo o que nós lhe demos. E foi bom, foi ternurento. E aqui estamos, dispostos, a fazer a vontade de Deus, sempre que sejamos capazes de o entender e de o aceitar. E aí E aí E aí E aí O que é isso?